Olá, todo mundo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki TV e hoje é dia de responder perguntas pra vocês. Na semana passada o canal fez um ano e eu lancei um sorteio pedindo perguntas pra vocês, contei muitas novidades e eu espero que vocês tenham gostado de todas elas. E hoje, finalmente, eu vou responder as perguntas de vocês. Recebi perguntas muito fofas, gente! Estava louca pra começar a responder. Eu selecionei só as mais solicitadas, assim, as que tiveram o maior número de repetições. Não dá pra responder tudo aqui, senão seria um vídeo de uma hora. E não posso editar vídeo de uma hora e nem vocês assistiam um vídeo meu de uma hora, né, gente? Então bora começar com as perguntas do Instagram. Vocês são muito fofos. Já vou deixando aqui de antemão. Então vamos começar. O Léo perguntou qual foi o livro mais assustador que eu já li. Maradé, gente, Maradé me deixou ali no negócio do desespero, né? Negócio de não querer ficar em casa sozinha, talvez. A Vivi perguntou qual o seu livro favorito e qual a maior dificuldade que eu encontrei sendo uma booktuber. O meu livro favorito que eu sempre tenho falado aqui é Um Caso Perdido, da Colin Hoover. Ele tem exatamente tudo que eu simplesmente amo demais. Romance, tem negócio do New Adult, tem protagonistas que tem uma química muito grande, tem muito mistério, suspense, muito passado. E tem lembranças também. Eu amo esse compilado de histórias. Um Caso Perdido é o único até agora que eu realmente achei todas as coisas que eu mais amo num livro só. Ela também perguntou qual é a maior dificuldade em ser uma booktuber. Eu acho que é a dificuldade que todo booktuber tem de ter um canal literário de estar falando de livros. E nós sabemos que a nossa população brasileira, embora esteja finalmente crescendo em relação aos livros, não tem uma parcela muito grande de leitores. Então isso acaba refletindo no booktuber, tá? O Inho, P-H, N-H-O-P-H, não sei. Você gosta de livros com gênero de romance de época? Romance de época, pra mim, tem sido, infelizmente, só os livros da Karina Risse que eu li. Foi romance histórico da jovem Sofia, que vai pro século XIX. Mas eu amei esse tipo de livro. E super leria mais. Não sei por que eu não tenho comprado romance de época. A Patrícia Lima, fofa, perguntou qual personagem de qual livro eu acho que é mais parecido comigo. Beijos, Paty! Esses dias eu tava lendo um caderninho de desafios de Dash Lily e eu fiquei chocada o quanto a Lily era tão eu. Em certas situações, na forma como ela vê a vida. Na forma como ela sempre acaba falando ou fazendo algo constrangedor. E tem todas aquelas piadas que ela acabou trazendo da infância, por conta de coisas que ela acabou fazendo que são milhares na infância. E eu acabo muito me lembrando de muitas coisas, muitas situações parecidas que eu fui feia com a Lily. Fiquei com suas conclusões. A Poliana falou quando eu leio o Kabuki só lembro do pincel. Próxima. A Maria Tereza perguntou, se pudesse escolher apenas um gênero para ler o resto da vida, qual seria? Beijos, linda! Olha, eu acho que eu não abriria mão do romance sobrenatural, não. Eu até conseguiria ficar sem ler New Adult, mas o romance sobrenatural, gente, a falta ali que uma mitologia faz. E protagonistas que acabam passando por situações muito difíceis. Eu acho que eu nem ia conseguir ficar sem ler, não. Agora, a Sabrina fez uma pergunta que muita gente tem feito. Como você faz para dividir seu tempo entre faculdade e YouTube? Amo você. Também te amo, Sá. Uma coisa que realmente muita gente me pergunta, inclusive muitos booktubes, é como eu concílio a faculdade e o canal. Uma coisa que a gente precisa ter em mente é a disciplina. Você precisa sempre separar a faculdade e o canal. As coisas não podem conviver juntas, porque senão você vai acabar abrindo mão de alguma delas em algum momento. E muito provavelmente o que vai acabar sofrendo aí é o canal. Separa um dia do seu final de semana para o canal. Eu sempre gravei, editei, renderizei, subi, fiz tudo no domingo, porque é exatamente o dia que eu estou aqui na casa dos meus pais. Porque eu não moro aqui, eu fico durante a semana na cidade da minha faculdade, que é em Niterói. Então as coisas ficam realmente complicadas se eu for misturar tudo, ok? Eu acho que disciplina e separar as coisas é essencial para a gente conciliar tudo. O Vitor Dornelis, aquele fofo, perguntou um momento da vida que pareceu estar dentro de um livro. É engraçado porque em 2013, quando eu sofri um acidente aqui em casa, que um acidente doméstico costuma matar as pessoas. E eu lembro que quando eu caí aqui no quarto e eu quebrei o meu braço, parecia que eu realmente, assim, ia sofrer uma consequência muito drástica. Que eu ia acabar ficando com sequelas. Eu vou aproveitar o vídeo de perguntas para falar que a minha fratura, ela não foi fácil. Eu realmente dividi meu braço em duas partes. Para me recuperar foi a coisa mais difícil da minha vida. No hospital eu só chorava e eu estava com meu pai e minha mãe ali o tempo todo comigo 24 horas. Mas tinha momentos realmente que eu achava que nunca fosse me recuperar, que nunca mais ia ser a menina corajosa que eu era. Então sim, a coragem hoje não é a mesma, mas eu estou lutando para recuperá-la. E o braço está vivo, gente, ó. Está firme, está tudo tranquilo aqui, né? É só questão de tempo mesmo. Com o tempo a gente vai resolvendo tudo. Isso me fez com que eu sentisse muito dentro de um livro, porque foi um sofrimento muito grande. E era a saúde, e era a fragilidade, e o fato de ter que ser cuidada de novo como um bebê. Mas foi como se estivesse dentro de um livro mesmo, gente. Não foi fácil. O Neto Ivan perguntou qual é a meta literária. E nós não vamos colocar uma meta. Nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. A Marina perguntou o que te faz desanimar e até desgostar de um livro. E quando o livro é muito falado, criticado, elogiado, você consegue ler sem pré-conceitos? Ou você já começa a ler pensando nos comentários lidos? Muito difícil eu ler um livro que tem uma hype muito grande e que eu valho de gostar. Porque sim, infelizmente, eu tenho essa tendência a ser Mareva com as outras. Mas ultimamente eu tenho conseguido separar os comentários infinitamente positivos da minha própria leitura. Mas eu só vou tomar minha decisão de fato quando for ler. E o que mais me deixa, assim, desgostosa do livro são personagens vazios, fracos, que faltam personalidade. Que acabam sempre seguindo a onda da cena e nunca demonstram ser quem realmente é. Isso é o que mais me desprende dos livros. A Ju perguntou qual é o meu maior sonho atualmente, se eu gosto de frio ou verão. Se fosse pra viajar pra algum país, qual viajaria? O meu crush literário, enfim. Olha, meu crush literário atualmente é o Yama, do Além Mundo. Gente, aquele cara ali é sensacional. Ok, gosto do jeito tranquilo com que lidar com as coisas difíceis. Amo. Além de ser um deus indiano muito lindo, né? Se fosse pra viajar um mural em algum país, eu com certeza acabaria indo pra América do Norte. E mais necessariamente Canadá. Eu amo Canadá. Eu acho o Canadá um lugar lindo, embora nunca tenha ido, né? Mas atualmente eu tenho curtido também o Norte dos Estados Unidos, gente. Assim, o que que é que o negócio eu desejo? O meu maior sonho atualmente é me formar, né? Estamos ainda na metade da faculdade, senhor Deus. Atualmente é isso. Quero me formar na faculdade. Isso eu gosto de frio ou verão, né, gente? Morar no Canadá. Nos Estados Unidos, Norte, frio, total, neve. Meu sonho, né? Quero. A Ariane perguntou se eu já sonhei com algum livro. Sim, eu acho que quando eu tô fazendo maratona de séries e tô lendo muito o livro, vários livros da mesma série, do mesmo mundo, eu acabo sonhando com aquilo. Na época eu fiz maratona de crepúsculo e aí eu sonhei muito com crepúsculo. Inclusive eu também já sonhei com os livros da Cassandra Clare. Sonhar com livro a gente sonha. Quando faz maratona, então, muito mais. A Júlia perguntou... Quando começou a sua paixão pela leitura, suas aventuras entre os livros, manda um beijo pra mim e pra minha amiga Luana. Te amo. Beijos lindas. Olha, minha paixão pela leitura é uma coisa que sempre existiu. Hoje eu percebo que a minha conexão com os livros sempre aconteceu desde muito pequena. Quando eu era pequena, eu não sabia de fato que gostava de ler. Mas eu tava sempre toda quarta-feira na biblioteca da escola pra levar um livro pra casa, porque a nossa turma, a nossa série podia ir toda quarta-feira pegar livros pra levar pra casa. E eu lembro que eu sempre pegava livros didáticos, livros que tinham cores, livros que podiam chamar atenção de algum jeito, que eu pudesse me entreter. E eu trazia pra casa livros didáticos, livros de história. Com o tempo eu acabei mudando de escola e na outra escola nova eu também trazia muitos livros de contos e crônicas pra casa. Eram livros bem fininhos, assim, que a gente nem conhece de ouvir falar, mas que sempre esteve presente na minha vida. E depois que eu acabei me tornando adolescente foi Crepúsculo. Aconteceu Crepúsculo na minha vida. Na época da faculdade, em 2012, quando eu entrei pra fazer biologia, eu comecei a ler muitos romances também. Ou seja, os livros sempre estiveram presente na minha vida. Só que eu nunca tinha vivido o negócio ali da disciplina na leitura, de ficar o dia a dia, de ter os livros em casa. Isso não aconteceu comigo na infância. Eu sempre trazia livros da escola. Mas eu acabei percebendo que sempre estive conectada com ele de alguma maneira. A Beatriz perguntou, se sua casa sofresse uma enchente, qual livro você salvaria? Eu acho que a minha edição de Harry Potter, porque ela não vende mais, que é aquela edição de capa dura, com folhas amareladas, fitinha, da roco. E ele não vende mais, então eu acho que eu poderia substituir qualquer livro aqui na enchente. Tirando que a Sandra Clem é autografado, né, gente? Edição lá antiga da capa brilhante. Mas eu com certeza salvaria Harry Potter. Mas não se acha mais, né, gente? E eu amo essas edições. Estou adorando ler essas edições. A Marissa perguntou, se você fosse escrever um livro, de que gênero seria? Não poderia faltar romance, né? Com certeza é o negócio do namoro, entendeu? O negócio da dificuldade pra estar junto. Teria. A Maria Santana perguntou, você é casada ou namora? Qual é a sua faculdade? Você trabalha? Hashtag parabéns. Não, não sou casada, eu tenho 23 anos. Também não namoro atualmente. Eu acho que eu consigo me focar em uma coisa de cada vez. Eu penso que agora eu tô focada na faculdade, então quando eu terminar de focar a minha faculdade, eu foco no namoro. É meio louco, mas eu sou assim. A minha faculdade é publicidade e propaganda. Eu estudo na UF, que é a federal aqui do Rio, em Niterói. Quer dizer, ela tem campo no Rio e tudo, né, gente? Mas eu fico lá, eu acabo morando lá por conta disso. E eu não tô trabalhando, também não estou estagiando. Quem quiser me chamar é pro estágio aí no Rio, Niterói. Tô aceitando, tá? Publicidade aqui. Fabiana tava inspirada e perguntou qual livro eu queria ser o vilão, qual livro eu queria matar o personagem, qual livro eu queria morar no lugar. Trilogia preferida, primeiro livro de série que eu li. Se eu já pensei em ter uma biblioteca, qual a qualidade de vantagem que você acha da Trident divergente? E se eu acho que sobreviveria nos Jogos Vorazes com o Peter? Qual facção de divergente você excluiria do mundo? Muitas perguntas, Fabiana, eu vou tentar. E a trilogia preferida é Mara Dyer. Se eu já pensei em ter uma biblioteca, na verdade eu tô tentando aí estar em construção, tá, gente? A qualidade e a desvantagem da Triss é que ao mesmo tempo ela é corajosa, ela acaba fazendo muita burrada. E se eu sobreviveria nos Jogos Vorazes? Não. A facção divergente que eu excluiria do mundo seria erudição, porque conhecimento é poder e poder demais é perigo demais, ok? O Vício em Livros perguntou, adoro você, linda. O que você mais gosta em ter um canal? O que é mais difícil? O que eu mais gosto em ter um canal é porque eu tenho um espaço, que é meu, pra eu falar o que eu quiser, dos meus livros. Se eu gosto de livros, se eu não gosto, eu prefiro muito mais falar no cara a cara. Eu sempre fui uma pessoa comunicativa, mas precisava, de fato, me comunicar de verdade com as pessoas. Tava sentindo muita falta disso na vida. O que é mais difícil no canal é o ritmo de vídeo, são dois vídeos semanais. Eu acabo gastando umas 15 horas no meu dia, no domingo, pra cuidar do canal semanalmente, pra nunca ficar sem vídeos. Eu deixo de fazer qualquer coisa, menos estudar pra prova, né, gente? Tem que estudar pra prova. A Esther Ribeiro perguntou se eu sempre fui carismática e extrovertida assim, como era a minha personalidade na infância, se eu sofria bullying, se eu sempre usei óculos, qual é o meu grau? Ai, eu sempre fui carismática e extrovertida. Não. Sim, eu sofri bullying na infância, foi uma coisa que acabou acontecendo, mas foi um detalhe da minha infância maravilhosa, sabe? Eu acabei pegando esse detalhe tornando algo positivo. Então, assim que eu saí daquela escola e fui pra uma outra escola onde eu nunca mais soube o que era bullying, eu acabei percebendo que eu poderia ser, sim, uma pessoa incrível, que eu poderia me comunicar com as pessoas, que eu poderia ser extrovertida. Então, conforme eu fui crescendo, eu fui me tornando uma pessoa mais comunicativa, porque eu comecei a me expressar sem precisar ser reprimida. Sim, eu uso óculos desde os 10 anos, eu tenho miopia e astigmatismo, só que o astigmatismo só apareceu com 14, 15 anos. E eu não sei meus graus, mas eu acho que é 3, 3,90, é algo assim. Eu espero do fundo o coração que não fique maior, que se ficar maior, eu realmente vou fazer cirurgia de redução de miopia, eu acho que é isso. O Fábio perguntou sobre o Darkling, da trilogia Guixa, e o que eu acho do desfecho dele. Ele também quer saber se eu sou Team Will ou Team Jan das Peças Infernais. Vamos lá, sem spoiler. O Darkling é o meu vilão favorito de todas as histórias. É claro que eu ainda tô na metade Harry Potter e tô sentindo que Harry Potter vai mudar isso. O Darkling, ele é sensacional, ele pensa muito, ele faz muitos joguinhos psicológicos com a Alina. O que eu achei do desfecho dele foi justo, mas não é o que eu queria, tá? Não era o que eu queria. Team Will, das Peças Infernais, sim, eu sempre preferi que a Tessa ficasse com o Will. Ele é um cara muito corajoso, com uma história muito triste. Assim como o Jan, né, ambos são fortes, são corajosos, são protetores, têm um coração muito grande. O Crush for Books, Rafael, perguntou qual é a minha primeira reação ao ver que havia conseguido parceria com as editoras e que o autor gostaria de conhecer pessoalmente. Não é que parceria seja a coisa mais sensacional na vida de um booktube, mas ajuda muito, ok? Te ajuda a ter conteúdo, te ajuda a fazer o que eu tô fazendo aqui. Eu acho que sem a ajuda das editoras eu não conseguiria estar fazendo, claro. E a minha reação foi ter finalmente o meu trabalho reconhecido. O Kabuki acabou entrando no mapa das editoras e isso de certa forma é importante, sim, ok? Agora é um autor que eu queria conhecer pessoalmente. Depois de Alimundas eu quero muito conhecer o Scott Westfield pessoalmente, tá, gente? Tenho uma paixãozinha por ele aí. Quero muito também conhecer o Chely Meade, autora de Academia de Vampiros. Eu amo essa mulher. Já conheci Cassandra, que é a minha autora favorita, então, né? Também super queria conhecer a Alison O'Neill e Lauren Kate. Ela é um dueto de autoras que muita gente não gosta, mas eu amo. A Clarissa perguntou, na sua opinião, qual é a melhor adaptação de um livro pro cinema? Até agora foi Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu amo Câmera Secreta, Prisioneiro e Diáscobo, mas assistir Harry Potter e a Pedra Filosofal é como estar de fato dentro do livro. Lembrando que eu comecei tudo isso recentemente, né, gente? Então, pra mim, é novidade. O Tim X perguntou a minha série favorita, o gênero de música que eu mais escuto. Eu acho que tem a ver mais com algo que está aí na rádio tocando mais. Independente de ser gospel, eu tô escutando o que mais sempre tá sendo mais ouvido e tocado mesmo. Eu mais escuto música o tempo todo. Sou movida por música de fato. Eu não consigo ficar muito tempo sem ouvir. E série favorita, se for série de TV, eu realmente amo. Peri Little Liars e ainda faltam alguns episódios pra assistir. Acho que 5 ou 6, eu tô atrasada aí. O Mundo da Leitura perguntou a minha inspiração pra iniciar o canal. Eu acho que tem a ver com a greve que eu tive na faculdade. Meu tédio fez com que eu criasse uma coisa pra fazer em casa. O canal do Nick perguntou se eu pudesse entrar no mundo de um livro, qual seria esse livro e por quê? Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter. A Amanda perguntou como foi meu primeiro dia na faculdade e se eu fiz amigos rápido. Como eu fiz dois cursos, quer dizer, como eu comecei dois cursos na mesma faculdade, que foi biologia e depois publicidade, eu passei por dois trotes na faculdade. Eu não reclamo, o trote é a melhor semana da sua faculdade de longe. É o momento que você mais se diverte, que você é mais rico, que você passa por mais momentos constrangedores, mas que são muito engraçados. E vale a pena porque ajuda na interação. É claro que os meus melhores amigos da faculdade eu não encontrei no trote. Foi durante a faculdade mesmo, ali na luta do dia a dia. Mas no trote a gente encontra pessoas maravilhosas, conhece os nossos veteranos. Então, por favor, nunca abra mão do trote de vocês, que desde que ele seja bonzinho aí direitinho, né, gente? O trote cultural, um trote de interação ao respeito. Então, tá tudo certinho. A Bruna Emanuele perguntou se eu já viajei para fora do Brasil e se sim para onde. Eu e meus amigos acabamos viajando para Foz do Iguaçu, que é um lugar, assim, maravilhoso. E nessa de Foz do Iguaçu a gente acabou indo para a Argentina e para o Paraguai. Só que na Argentina a gente ainda foi mais a fundo e curti muito a viagem. No Paraguai as pessoas são muito loucas, então eu meio que fiquei na dúvida quanto ao fato disso. Eu realmente gostava delas. Pega o brasileiro e bota mais ousadia. É o Paraguai, gente. Sensacional. O Arthur perguntou se eu curto ler histórias em quadrinhos. Quando eu era pequeno eu lia muito gibi. Eu tinha coleções e coleções de gibi e lia muito. E em determinado momento da vida parou e partiu para outra. E foi isso, não sei explicar, gente, mas foi o que aconteceu. E aí, ele perguntou, minha dúvida é a seguinte. Como você faz para conciliar as suas atividades do dia com as leituras? Você tem uma hora separada para se dedicar à leitura ou vai encaixando conforme o cronograma do dia? Beijo! Eu acabo lendo de manhã porque minha faculdade, ela é integral e é tarde e noite. Então eu acordo cedo e começo a ler os meus livros de manhã. E aí quando eu volto, depois das 10h, eu acabo lendo mais um pouquinho antes de dormir. Mas tudo isso é só quando eu realmente não tenho que fazer trabalho na faculdade. Ou realmente estudar para uma própria. Porque eu costumo fazer tudo na última hora, né, gente? O Vinicius perguntou se eu pretendo lançar meu próprio livro um dia. Muito leitor tem o sonho de escrever. E eu escrevo desde sempre. Escrever está nas minhas veias. Eu escrevo desde os 19 anos da época das minhas fanfics de Crepúsculo, né, que eu nunca publiquei. E aí elas acabaram se tornando minhas próprias histórias. E acabei mudando tudo isso para histórias diferentes que eu nunca tinha lido. Mas são coisas que acabam ficando guardadas. Porque eu faço isso muito mais por um hobby, por curtir criar histórias. Mas quem sabe um dia, né, gente, eu evoluo o suficiente para publicar algo. Então é isso, amores. Não se esquece de participar do sorteio do Kabuki 1 ano. A gente ainda está em ritmo de comemoração. Quem sabe vamos comemorar aí o mês inteiro. Outra coisa que eu queria pedir para vocês é para correrem nas redes sociais. Porque eu estou pedindo ajuda de vocês para participarem de um vídeo muito legal. Mandando uma seguinte frase. Um livro ruim que você não gostou. Um livro que você achou ruim. E diga o porquê de ter achado esse livro ruim. E responda de um jeito bem criativo, engraçado, ok? Porque vai aparecendo um vídeo aqui no canal em breve, ok? Correm lá. Então é isso, meus amores. Eu estou indo. Não se esquece de dar joinha nesse vídeo. Até dado momento não deu, está na hora de dar. Se você ainda não é inscrito no canal, está na hora de se inscrever aqui embaixo também. E é isso, povo. Eu estou indo, mas eu volto. Um big, 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 big beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho